Casi-te Música Eu me lembro do meu coração Eu já me lembro do meu coração Eu me lembro do meu coração Eu me lembro do outro coração Eu fico azul o outro Eu não tenho mais e de tudo no coração E por um grande, um bom prazeroso. O que você quer se mover, um grande, um bom prazeroso. Um grande, um grande, um grande, um grande, um grande. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Don't talk o i-ling-se